Depois de quase duas semanas presa, lá no presídio, o Francisco de Oliveira Conde, acusada de espancar um dos filhos. Espancar não, deu uma peia, né? Essa senhora, mãe de família, ela é posta em liberdade. Graças a Deus ouviram, nos ouviram, nos ouviram. Obrigado à Defesoria Pública, obrigado ao Dionóbrega Leal e a todos os defensores públicos. No entanto, a mulher teve outra surpresa, nada agradável ao retornar para casa. A casa foi arrombada e os ladrões levaram tudo. Agora eu pergunto, quem vai pagar a conta, hein? Quem vai pagar a conta do que foi roubado desta mulher? Eu quero ver essa reportagem. Aqui na tela, Cedildo Belo. Edvaldo Souza, noite de sábado, e a nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que a dona Tatiane da Silva Gomes, aquela mesma que estava presa no presídio Francisco de Oliveira Conde, por ter disciplinado os filhos, e aí acabou sendo denunciada pela professora e a diretora da escola. Portanto, a nossa equipe recebeu a informação de que ela foi finalmente solta, colocada em liberdade, e está finalmente na sua residência. E nós estamos indo agora até o residencial Jequitibá, no bairro Calafate, para conversar com ela e saber como foi essas duas semanas que ela passou no presídio e também a saudade que ela está dos três filhos que estão no educandário Santa Margarida. Vamos lá? Edvaldo Souza, nós já estamos no residencial Jequitibá, aqui no Calafate, e vamos aqui entrar na residência da dona Tatiane para conversar com ela. A vizinha dela está aqui. Olha só, ela está aqui amparada pela vizinha. A vizinha, finalmente, ela foi solta depois de duas semanas, praticamente, presa no presídio Francisco de Oliveira. Conde, por conta dessa situação que envolve a correção dos filhos, ela que foi denunciada, segundo ela, pela professora da escola e também pela supervisora por maus tratos. Dona Tatiane, como é que foi esses dias lá no presídio Francisco de Oliveira Conde? Foi muito humilhada. E como diz, isso não era para ter acontecido. Meus filhos ficaram enjogados, não era para ter acontecido. Como é que foi da prisão? A senhora estava trabalhando como diarista, né? Isso. Entraram em contato com a senhora. Ligaram para mim, 3h15 da tarde. Eu fui lá no colégio. Tinha dois policiais. Aí, o pessoal do colégio lá e a professora também. Aí, para completar. Bora entrar na viatura. Aí, fomos para a delegacia das mulheres. É, passei sexta, sábado. Aí, domingo. Na segunda, já fui para a Penal. E por que a senhora bateu nos seus filhos com cinto? Porque ele fugiu. Fugi para o açude. Na hora que eu estava dormindo de manhã, aí pediu para brincar na casa dos colegas dele. E a senhora queria... Era uma forma de disciplinar eles? Isso. Como diz, eu sou pai e mãe dos meus filhos. A senhora não tem marido? Não, eu estou com 5 anos separado. Aí, cria sozinho um filho de 10, de 9 e de 2 anos. Isso. E o pai, de 2 aninhos, ajuda. Toda semana dá ajuda para os meus filhos. Como é que a senhora viu essa mobilização na TV Gazeta? O Edivaldo Souza, nosso apresentador, pedindo que a Defensoria Pública colocasse um advogado que intercedesse para a senhora até que a senhora conseguiu sair lá do presídio. Muito obrigada por tudo que ajudaram. Eu saio daquele lugar. Que aquilo ali é lugar. Não é para ser humano. E os filhos da senhora? Está sentindo falta? Muito. Muito eu fui visitar meus filhos. Lá no Educandário Santa Margarida? Absoluto. Fui lá. Agora, a senhora pensa em conseguir de volta a Guarda das Crianças? Quero eles comigo. Agora, como se não bastasse todo esse sofrimento, Edivaldo Souza, ela ainda foi surpreendida com a notícia de que a sua casa, essa residência humilde onde nós estamos aqui, havia sido arrombada e os bandidos levaram vários objetos de valor. O que tanto, dona Tatiana? Levaram a minha botija, levaram a minha máquina de lavar, levaram o meu ventilador, levaram a minha televisão, levaram o meu DDD. Olha aí a bagulha. Aí ficava a TV aqui nesse local. E o DDD também. Tudo que a senhora tinha de mais valor. Só levaram o sofá e a geladeira, porque acho que pesava tanto, né? O telefone da dona Tatiana de contato é 9987-3128. As imagens desta reportagem são de David Chesman, Senil do Melo, mostrando a realidade para o Gazeta Alerta. 12h18. Coloca essa mulher de novo aí. Eu sei que eu tenho um pouco de tempo hoje. Olha só. Frisa a imagem. Aí as criancinhas dela, os filhinhos. Deixa correr. Frisa, olha só. Essa mulher tem cara de bandida. Essa mulher tem cara de criminosa. De assaltante. De latrocida. Hein? Tem cara de quem mata a criancinha. Não tem. Volta pra cá agora. Olha o problema que arrumaram pra essa família. Olha só o que é o despreparo. Os filhos não estão com a mulher. Estão no educandário Santa Margarida. O ideal é os filhos estarem com a mãe. Muito bem. Primeiro problema. Segunda mulher foi presa. Foi para o presídio. O presídio é a escola, a faculdade da maldade e do crime. Muito bem. Terceiro. Furtaram os principais objetos que essa mulher, essa senhora aqui. Frisa. Frisa. Essa senhora aqui. Tudo porque o filho chegou com as marcas de peia na escola, uma professora foi, denunciou, chamou a polícia, a polícia foi e prendeu. Essa mulher é perigosíssima aqui. Perigosíssima coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Isso se chama despreparo de quem denunciou. Vou contar uma história pros senhores em dois minutos, Glória Silva. Um dia desses, denunciaram o pai de um aluno em uma escola, em uma escola, dizendo que ele, ele mantinha relações sexuais com a filhinha. Olha só. Duas ou três mulheres denunciaram. Aqueles um zuzu, fuxico pra professora. Muito bem. A professora, de forma inteligente, comunicou a coordenação e a direção da escola. Sabe o que a decisão tomaram? Primeiro, vamos avaliar a criança e vamos chamar o pai pra conversar, mas sem dar a entender pra ele que está acontecendo nada. E mais, vamos chamar um psicólogo pra avaliar a questão. E assim foi feito. Sabe qual foi o final dessa história? O pai não cometia nenhum ato de violência sexual, não, contra a criança. Muito pelo contrário. Era um baita de um pai, um grande pai. Os vizinhos que não valiam nada é que queriam ver o homem no inferno, na cadeia. Portanto, todo cuidado é pouco. Pra não fazer bobagem. Pra nem fazer bobagem e prejudicar a vida de quem já não tem nada. De quem já não tem nada. Olha só, os ladrões, os ladrões. Eu tô sabendo de outra história. Eu quero que a nossa equipe, o Cedido Belo, vai continuar acompanhando esse caso. Eu quero ver se vão entrar com ação por dano moral contra essa mulher. A dona menina ali, que eu não sei o nome dela. se entrarem. Vamos arrumar advogado pra essa mulher. Vamos arrumar advogado. Agora tem que mostrar a cara também, na tela, de quem denunciou a mulher. Denuncia. Vão, pra essa mulher, vão. Vamos mostrar a cara da professora que denunciou, da diretora da escola, o diretor, e a escola, pra saber onde é que aconteceu isso. E foi no Calafate. E foi no Calafate.